Olá pessoal e muito bem vindos ao novo vídeo do canal de brinquedos em português hoje vou tomar um cafezinho com os meus amigos e para isso vou utilizar a máquina de café expresso da Bosch essa máquina é bem legal porque ela faz um som é bem semelhantes é de café opa alguém bateu na porta deve ser minha amiga Oi pode entrando opa acho que não era minha amiga não mas tudo bem deixa eu ver quem é Olá tudo bem a monstro come come muito bem-vindo a minha festinha e aqui uma cadeira para outra convidada quem será essa convidada em vocês vão logo adivinhar ops alguém bateu na porta deve ser ela já deve estar chegando olá olá tudo bem olá todos a Elsa olá amigos muito bom ter vocês aqui eu quero biscoito é nós temos café no momento biscoito não então café tá bom tá bom obrigada Elsa por esse bolinho que você trouxe deixa eu fazer um cafézinho aqui um café E aí e não tem bolo não tem o bolo que a Elsa trouxe mas vamos primeiro tirar um cafézinho aqui para você eu quero um bolo café tudo que eu puder tudo agora um cafézinho para Elsa aqui já está pronto seu café senhorita muito obrigada E aí monstro você está comendo o biscoito que ela trouxe bolo é não é biscoito mas tá bom tá gostoso mas pouco difícil de engolir tá pouco difícil de engolir esse biscoito você trouxe aí não tá não queria que tivesse biscoito aqui ó mas a gente ouviu dizer que você come até meleca da glib e tinte não vai comer biscoito não vai comer biscoito não vai comer esse bolo é eu não como não monstro come come não come isso hum sei e o que você come então eu gosto eu gosto de biscoito e de cor azul também eu gosto biscoito azul azul ah monstro azul mas é também a minha cor favorita mas não existe biscoito azul é não né biscoito azul não né mas eu gosto de azul a Elsa também a cor favorita dela é o azul e a minha também vou falar para vocês a minha cor favorita é o azul a e o que mais você gosta Elsa quais são os seus hobbies o que você gosta de fazer ah eu gosto de cantar de cozinhar de dançar eu também gosto de banheira da glib da tinte ah isso também gosto é o meu favorito ficar deitadinho naquela banheira colorida cheia de gosma é muito relaxante muito relaxante ai parece então que eu convidei as pessoas certas vocês tem muito em comum hein é os dois gostam de banhos de glib e tinte e os dois gostam da cor azul e também agora de café pelo que eu percebi como estava o café de vocês o meu estava adorável muito gostoso um cafezinho é bom para dar energia né eu adoro e você monstro você gostou do café sim muito gostoso adorei o café muito bom muito bom bom pessoal eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram deixem o seu curtir e comentem o que vocês acharam desse vídeo até a próxima tchau